Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo, lembrando que não é indicação de compra nem de venda DASA, DASA hoje tocou alarme, por que tocou alarme? Ó, como tem bem definido, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, alinhou, opa, bateu na região, virado pra cima com volume um pouco menor Então é aquele momento, né, de decisão, por que é um momento de decisão? Então, facinho de ver, ó, pum, 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 meio, afalei, tem vídeo no canal, bateu A teoria diz, né, que esse tipo de figura que estamos vendo aqui, ele tende a continuar o movimento vigente Então ele teria que descer, teoria, mas só que também é um papel que tá rolando especulação, fusão, tanure, sei lá o que Então tem um monte de coisa rolando aí também, em relação a DASA 3 Tem que ficar de olho, tentar entender o panorama, mas é mais um ativo Tem que ficar ligeiro, porque esse sobe no boato, cai no fato Então, pô, rompeu? Qual o alvo aí no gráfico? Lembrando que é um estudo 3,31, média de 80 Começou a descer, aí já moiou, os caras vão abrir short, que a chance de perder esse fundo aqui é gigantesca Beleza? Então, com certeza, até o final dessa semana, esse gráfico vai mostrar pra gente Se ele vai romper e dar uma pernada devido aí, fusão junto a mil Ou se só tá seguindo o fluxo da figura E vai perder a região descendo lá pra casa dos dois reais Lembrando que no descritivo do vídeo tem meu telefone E também o link para o nosso curso de análise técnica Valeu!